Olá, amigos do Mundo Áfia. É um prazer começar a semana com vocês para apresentar a 43ª edição do nosso Notícias Áfia, um programa que fala sobre o futebol pelo mundo e as novidades da Áfia a maior entidade de futebol master do mundo. Vamos às manchetes! Brasil Brasileiro traz o Palmeiras campeão da Copa do Brasil, carimbando o Verdão como grande vencedor da temporada 2021. O Fluminense agradeceu, pois levou a última vaga direta para Libertadores. O craque Áfia da semana é o Meio Alberto, do Grande Bragantino, vice-campeão brasileiro de 1991, com Parreira e Mauro Silva. Começou no Fluminense, passou pelo Cruzeiro, Inter e até a Seleção Brasileira. Áfia na Europa conta sobre o empate no Clássico de Madrid. O United quebrando a invencibilidade de 28 jogos do City, as vitórias de Milan Juve e Roma no Cáutio. E o Sporting a passos largos do título português. Às cinco da bola, Miranda de volta ao tricolor paulista. Todo mundo quer o colombiano Borré, até o Vancouver do Canadá. Abel Ferreira tem trajetória meteórica de títulos no Brasil. Será que teremos Neymar contra o Barça pela Champions? E Vitor Cuesta pode estar chegando no Palmeiras. E para fechar o programa, todos os gols da campanha vitoriosa do Palmeiras na Copa do Brasil. E antes de começar o programa, quero fazer alguns convites especiais para você. Primeiro deles, toda a campanha do Verdão campeão da Copa do Brasil. Nós vamos mostrar os 15 gols no final do programa. Segunda delas, quarta-feira, um vídeo especial com o que os craques falam e contam sobre a Áfia. Você não pode perder. E nessa sexta, penúltimo capítulo dos templos do mundo Áfia, o estádio de San Fernando, aonde a Áfia fez a sua final na Espanha em 2014. Brasil Brasileiro conta sobre o tetracampeonato do Palmeiras na Copa do Brasil. 2008, 2012, 2015 e agora 2020. Uma temporada gloriosa para o Alviver de Parque Antártica. Foram três títulos, a Tríplice-Coroa ganhou o Paulista, depois a Libertadores e ontem venceu a Copa do Brasil. E além dos 54 milhões de reais que recebeu pelo título de ontem, o Palmeiras alcançou a marca de 227 milhões em premiações por títulos. Algo inimaginável para o futebol brasileiro. Recebeu 5 milhões no Paulista, 122 milhões a cotação do dia da final contra o Santos pela Libertadores e ontem 54 milhões. Além disso, tiveram as premiações por performance da patrocinadora. Inesquecível a temporada para o Verdão. Vamos falar um pouquinho do jogo. E o Palmeiras foi autoridade absoluta no jogo, do minuto 1 ao minuto 90. O Palmeiras começou dando o ritmo do jogo. O Grêmio teve uma chance com o Diego Souza, foi a única chance perigosa do Grêmio no jogo. O quarteto, Felipe Melo, Rafael Veiga, Wesley e Rony mataram o jogo. Wesley, grande promessa palmeirense, jogador para jogar na Europa rapidamente. Foi o diferencial do jogo. Felipe Melo, maestro no meio do campo, só dando tapa e assistência. O Rafael Veiga é um cracaço de bola. Foi o responsável direto pelo gol do Palmeiras, né? Levou a bola da defesa até o ataque para dar assistência para o Wesley. E a vontade do Rony, taticamente perfeito, marcando e atacando. E com uma participação decisiva no segundo gol, quando ele roubou a bola e deu para o William Bigode, que meteu assistência para o Gabriel Menino. Palmeiras termina a temporada como o grande campeão do futebol brasileiro e merece comemorar muito. No final do programa, vamos mostrar toda a campanha e os 15 gols do Verdão. O craque Áfia da semana, aquele que cruza com você nas Alamedas, onde a Áfia organiza as suas copas pelo mundo, é o meia Alberto. Fez muito sucesso na década de 90, defendendo o Bragantino, vice-campeão brasileiro de 91. Ele jogava no time do Carlos Alberto Parreira, do Mauro Silva, time que perdeu para o São Paulo na final. O Alberto começou no Fluminense, depois teve passagens pelo Inter, pelo Cruzeiro, mas realmente se notabilizou no Bragantino. Era um carrasco do Corinthians. Vamos aos gols do nosso Alberto! Áfia na Europa, eu vou contar para você tudo o que aconteceu no velho continente nesse final de semana. Campeonato português, trio tradição. O Leão de Alvalade venceu mais uma, 2x1 no Santa Clara. O Porto saiu de casa e também venceu o Gil Vicente. Hoje o Benfica finaliza a rodada, campeonato tem o Sporting com 58 pontos, o Porto com 48, o Braga com 46 e o Benfica com 42, fora da zona das ligas europeias. Vamos falar do Espanhol? Teve clássico decisivo do Campeonato Espanhol. 1x1 em Madri, Atlético de Madri e Real Madrid. O Atlético fez 1x0 com Soares. O Real Madrid empatou com Benzema numa assistência do nosso Casemiro. Agora a situação ficou a seguinte, o Atlético tem 59 pontos e um jogo a menos. O Barça que venceu ontem por 2x0 com 56 pontos e o Real está com 54. Vamos ao italiano e a Inter joga somente hoje. Os três times que estão abaixo da Inter venceram. Juventus venceu 3x1. Roma venceu 1x0 e o Milan venceu 2x0. Pressão em cima da Inter quanto ao jogo de hoje contra a Atalanta. Jogaço muito importante para as duas equipes. Vamos de inglês. Acabou a invencibilidade do Manchester City e justamente contra o seu arquirrival, o Manchester, que venceu por 2x0. O City tinha 28 jogos de invencibilidade. 21 vitórias seguidas. Mesmo assim, o City continua com uma grande gordura. São 11 pontos de diferença em relação ao Manchester. O destaque da rodada ficou mais uma vez para a goleada do Tottenham com dois gols de Bailey. Mais uma vez o Bailey recuperando seu grande futebol. O Liverpool perdeu e a Liga Inglesa caminha mesmo para a vitória de Pepe Guardiola. As cinco da bola. Quero contar para você as quentinhas do futebol mundial. Primeira delas, Miranda voltando ao tricolor paulista. Grande campeão, tricampeão brasileiro com São Paulo. Miranda volta recebendo 500 mil reais e mais prêmios por performance. Contrato de um ano e oito meses. A segunda é o Borré, atacante colombiano do River Plate, assediado por vários times. No Brasil pelo Galo, pelo São Paulo, pelo Palmeiras, também pelo Porto. O Borré recebeu uma proposta agora do Toronto FC, que disputa a MLS. 85 milhões de reais. Cinco a mais do que o Palmeiras. Porém, três temporadas. Um atacante colombiano não quer ir para a MLS porque fica muito fora do foco. E tem Copa do Mundo, ele quer ser o atacante colombiano na Copa do Catar. Vamos falar do sucesso do Abel Ferreira. O Abel Ferreira chegou a cinco meses no Palmeiras. Já levantou dois canecos. O portuguesinho que começou como jogador do Sporting, depois nas categorias de base do Sporting como treinador. Fez um bom trabalho pelo Braga. Depois foi ao PAOC, celebrizado por aquela vitória contra o JJ, contra o Benfica. Chegou no Palmeiras, mas acho que nem ele imaginava que ia fazer tanto sucesso. Seu nome está marcado na história do clube Alve Verde de Parque Antártica. Vamos falar do Neymar? E o Neymar pode jogar agora na Champions League contra o seu ex-clube, o Barça. Seria um duelo entre ele e o seu grande amigo Messi. Uma grande oportunidade para nós que adoramos o futebol romântico, observar o Neymar enfrentando o Barça. E a quinta é o Palmeiras que não para de pensar grande. Agora o Palmeiras está atacando o Vitor Cuesta. Simplesmente quer ter a dupla de zagueiros que ganhou como os melhores do ano de 2020. O Gustavo Gomes e o Vitor Cuesta. É internacional, né? Um argentino e um paraguaio. O Palmeiras já começou as tratativas. Vamos ver se o Cuesta chega ao Palmeiras nesse ano. Para fechar o programa, eu queria agradecer aos parceiros que retransmitem a nossa programação, dizer que sexta-feira teremos o penúltimo capítulo dos Templos do Mundo Áfia com o estádio de São Fernando, que quarta-feira os craques vão falar sobre a Áfia no nosso vídeo de quarta. E agora você vai desfrutar todos os gols do Palmeiras campeão da Copa do Brasil. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e ótima semana! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Curta o seu sonho, viva a sua paixão! Tchau!